E aí, seja muito bem-vindo ao canal do Baixa Jogos Free. Nesta tutorial eu lhe mostrei como baixar e instalar o jogo Geopolitical 3. Para baixar o jogo é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Marque esta caixinha, aguarde os segundos que mostram aqui e clique em Get Link. Novamente aguarde os segundos que mostram aqui e clique em Fechar a Propaganda. Agora é só você clicar em Iniciar Aplicativo. É só você clicar em OK e então o seu jogo começará a ser baixado. Agora é só você minimizar o torrent. Eu já baixei o meu jogo e ele está aqui na área de trabalho. Para fazer a instalação deste jogo, você precisará deste programinha, o Daemon Tools. É só você abrir o Daemon Tools. Clique em Adicionar Unidade. Novamente clique em Adicionar Unidade. E aqui está a unidade que acabamos de adicionar. É só você dar dois cliques nesta unidade. E aqui você deverá selecionar o local onde o jogo foi baixado. O meu está na área de trabalho. E aqui está a pasta do jogo. É só você selecionar esta ISO e clicar em Abrir. Agora é só você fechar o Daemon Tools e ir até meu computador. E aqui está a unidade virtual que acabamos de montar. É só você clicar com o botão direito. Selecione a opção de Instalar ou Executar Programa. Esta pasta você pode fechar. É só você clicar em Neste. Marque esta caixinha. E clique em Neste. Aqui você deverá selecionar o local onde você deseja instalar o seu jogo. Eu vou instalar o meu jogo no Disco C, na pasta Games e na pasta do Geopolitical 3. Após você selecionar o diretório, é só clicar em Install. Após o termo da instalação, é só você clicar em Finish. E agora você deverá ir até o local onde a unidade virtual foi montada. Selecione a unidade virtual e clique com o botão direito. Selecione a opção de Abrir. Abra esta pasta. É só você selecionar estes dois arquivos. Clique com o botão direito e copiar. É só você fechar. E aqui está o atalho do jogo. É só você clicar com o botão direito neste atalho. Selecione a opção de Abrir local do arquivo. Novamente clique com o botão direito e colar. Substitua os arquivos no destino. É só você fechar. E já pode iniciar o seu jogo. Nesta tela de carregamento do jogo, ele demora bastantinho. Dependendo do seu PC. Então desligue os outros aplicativos que estiver utilizando. E deixe somente carregando o jogo. Para você ativar o autosave, você deve vir em Opções. Em Game Options. E aqui em Auto Save. Você deverá selecionar a frequência com que o seu jogo deverá salvar. E aqui em Auto Save. Esta foi mais uma tutorial do Baixa Jogos Free. Um forte abraço a todos. Valeu!